Qual foi a copa que tu se recusou a ir por causa da... É, isso... Eu recusei a ir pra Olimpíada, mas aí não foi por causa da confederação, foi porque era no Azerbaijão, e aí pela minha origem armênia, eu decidi não ir. Foi em 2016 isso. Qual é a treta que tem no Azerbaijão com a Armênia? É, ali tem muita coisa envolvida, né? Naquela competição em si, tava num clima muito tenso entre os dois países, que era uma disputa territorial que até meio que se resolveu de uma maneira ruim pra Armênia agora no fim do ano passado. Mas em 2016 tava bem alta isso, uma tensão muito grande ali na fronteira dos países. Tava muita tensão, enfim, muitas mortes ali dos dois lados. Mas era por território? Sim, sim. E aí, a questão é que, por conta dessa briga territorial que vem desde os anos 90, que às vezes explode um pouco mais, assim, você não tem basicamente nenhum... E são países, né, vizinhos, né? Que você não tem basicamente nenhum armênio vivendo no Azerbaijão, tipo zero, assim, né? E teve muitos casos, assim, de violência muito pesada, assim, contra armênios no Azerbaijão, inclusive até um dos casos, um cara que... um cara matou um soldado armênio, e aí o cara foi percebido como herói, assim, no Azerbaijão. Então, assim, tem um negócio bem sério, assim, pesado, que até foi um motivo... Quando eu fiz a carta ali, eu até mencionei esse caso. Então, assim, tem uma hostilidade muito grande ali. E, além de tudo, né, não era seguro, provavelmente, jogar. Mesmo que eu ia pelo Brasil, né, pela minha origem armênia, né, com o meu nome, qualquer pessoa sabe que eu sou armênio. Não era seguro jogar, e acho que pra equipe também ia ser uma coisa tensa, porque eu não ia ficar à vontade em nenhum momento ali, né, de estar lá também, de estar nesse país, de estar com tanta coisa acontecendo lá. Tanto que a própria equipe armênia acabou não indo, né, e a equipe armênia, além de ser uma das favoritas pra Olimpíada, quer dizer, pra eles é... a gente não vai como favorito no Brasil nunca, né, a gente vai porque é um baita evento, né, a Olimpíada de xadrez. Mas eles vão como favoritos, então eles não foram, mesmo podendo ter uma baita segurança, porque na época o presidente da Armênia era presidente da Federação de Xadrez também, então era um cara que apoiava 100% o xadrez na Armênia. Mesmo assim, eles não foram. E eu tive que decidir antes aqui, porque tinha a convocação aqui, e eu não sabia se eu... eu tive que decidir antes, na verdade, né, e basicamente pro profissional de xadrez, a Olimpíada é a melhor competição de todas, assim. É maior que a Copa, que a Copa do Mundo. É, vamos dizer que é... é parecido. A Copa do Mundo é um negócio muito mais focado no xadrez 100% ali, porque você se prepara muito, né, você vai subir de nível nesse treinamento, você vai poder jogar ali com os melhores do mundo mesmo, e a Olimpíada é uma coisa, assim, muito... é uma confraternização muito boa ali, que você tem em todos os países jogando, né, não é que nem a Olimpíada de todos os esportes, que você tem classificatório, né, você tem classificatórios dentro de cada país, mas você tem 200 países participando, então o mundo inteiro participa, você tem equipes dos melhores do mundo e equipes totalmente amadoras, né. Então é um evento muito, muito gostoso de ir, né, então... foi uma decisão muito difícil, mas eu decidi não ir. Mas isso aí foi uma opção minha, né, enfim, meus pais estavam bem preocupados também com o fato de eu ir, por não ter uma segurança, né, porque se eu fosse eu não teria nenhuma segurança a mais, né, com a equipe do Brasil eu não tenho como exigir nada, né. Eu tô ali e eu acho que isso seria uma decisão errada. O que que eles têm? É uma coisa étnica? É uma xenofobia? É só pelo território? Por que que tem essa briga em primeiro lugar? É, a gente tem várias coisas ali envolvidas. Tem essa coisa do território, que é uma coisa que vem desde a época da União Soviética, de um território armênio, que foi transferido em algum momento o controle pro Azerbaijão, e aí com essa briga durante muito tempo, nos anos 90, teve muitas guerras também naquele território. Agora, tem também a coisa mais histórica com a Turquia, que é a coisa do genocídio, no começo do século aí, de 1900 e começo dos anos 1900. Isso é da Armênia com a Turquia, mas o Azerbaijão sempre esteve muito alinhado com a Turquia em tudo, né, em questão de política e tal. Eu acho que existe o termo, né, o genocídio armênio? Sim, sim, sim. Ah, é verdade, eu tô lembrando disso, eu já estudei sobre isso meio que por conta própria, eu li várias coisas sobre isso. Tô lembrando agora da história. A Turquia que fez o genocídio contra os armenos pra expulsar eles da Turquia, né? Não, não, da Armênia, na verdade, a Armênia hoje, a Armênia diminuiu muito de tamanho, a Armênia é um país hoje que é, se eu não estiver falando besteira, ela é menor que o Sergipe, por exemplo, pra ter uma ideia só do tamanho do país, né, e era, territorialmente falando, né, e era um país que era muito grande em algum momento, historicamente, então o país foi diminuindo, né, teve terras subtraídas da Armênia, então foi na expansão do Império Otomano, né, grego, é, grego, turco, na época. Então teve isso e a Turquia sempre lutou muito pra, pra, é, até hoje não reconhece, né, basicamente, praticamente todos os países hoje reconhecem isso, a história, na verdade, não tem muito o que negar disso, né, mas eles negam esse, esse genocídio, talvez por eles não quererem usar o termo, né, porque se eles usarem, se eles concordarem, não sei se eles teriam alguma reparação histórica em algum momento. É verdade, até esses anos estava ocorrendo um processo, alguma coisa, pra eles reconhecerem a palavra genocídio, né, e eles não reconhecem que foi um genocídio, mas era uma coisa étnica, ou nesse território tem alguma coisa, petróleo, não sei o que que é. Não, a parte da, de riqueza, não, acho que era uma coisa muito de, realmente, expansão ali do Império, eu acho que eles viam também os armênios como uma, é, uma ameaça, né, tanto que no começo eles, o começo do genocídio, eles, é, sequestram, acho que 200, 300 intelectuais ali, principais pensadores ali da Armênia, e começam, né, começam a expulsar as pessoas das casas, né, tem, enfim, muitas histórias, é, horríveis, tristes. É parecido com o nazismo e judeus. Sim, sim, até o Hitler, não lembro exatamente como que é a frase dele, mas ele fala, o Hitler fala depois que, tipo, ah, quem que lembra hoje do genocídio de Armênia? Ele fala, assim, né, como se, assim, é uma coisa que acontece, é, sim, ele fala, acho que é bem essa frase que ele fala, tipo, quem que lembra hoje dos armênios, né, o próprio Hitler fala depois, né, e aí tem muitas histórias, assim, de avós, bisavós, de amigos meus, de conhecidos que foram expulsos, que foram mortos eventualmente nessa época, 1915, né, que foi a data principal do genocídio, né, que aí tanto que meu, ou a mãe, a mãe do meu pai era nascida na Síria, mas o pai do meu pai era nascido na Armênia, mesma região que era, na verdade, hoje é Turquia também esse território, mas aí tem algumas tias-avós que realmente foram exilar, assim, tiveram que sair mesmo, e aí foram pra Síria, Líbano, né, e aí teve muitos, por isso que a gente tem muito mais Armênia hoje fora do que dentro da Armênia, né, porque eles foram pro mundo inteiro, pra onde deu, né, até no Brasil eles chegaram aí no começo do século, até um pouco antes do genocídio, 1890, tem registros aí de Armênios pro Brasil, e na época do genocídio começaram a vir também, né, então o pessoal foi pro mundo inteiro, né, muitos pra Rússia, claro, mas muitos, muitos pra Síria, pro Líbano, né, e até a Síria que passou por uma crise muito pesada também recente, os Armênios estavam recebendo os sírios, né, que foi uma coisa muito legal, a Armênia mesmo não tendo muita estrutura hoje, mas por uma coisa histórica, né, a Síria recebeu muito dos Armênios naquela época, e até a gente comentou, né, do Armédio que veio aqui, né, que o meu pai nasceu no Líbano e ele veio pra cá no Brasil numa época muito parecida, né, que ele veio acho que em 79, acho que era, né, meu pai veio em 75 e ele vivenciou muitas das coisas ali de guerra civil também no Líbano, né, que aí são outros problemas, né, mas a gente tem muito disso, né, as famílias armênias é sempre, é armênio, mas aí a avó nasceu ou na Síria, no Líbano ou no Egito, ou pra onde deu pra ir, eles foram, né, então a gente, é uma realidade que é muito louco, muito triste, muito louco imaginar como que eram esses tempos, né, e a gente tá vendo a Síria, enfim, recente, até teve que passar por coisa tão pesada e recente, e estamos falando agora de, enfim, 2020, 2021.